Olha só galera, olha só aqui ó, que eu acabei encontrando aqui ó, uma aranha aqui, caranjejeira, paradinha em cima desse tijolo aqui ó, você vê que ela é enorme aí, da cor preta, porque tem aranha desse tipo aqui, mas que é da cor marrom, essa aqui é preta ó, tá aqui móvel esse tijolo, e eu acabei aí, vindo buscar esse tijolo aqui, e ela tava dentro desse buraco aqui ó, dentro do buraco do tijolo, eu bati ele aqui no buraco, ela saiu pra fora, e eu corri, peguei o celular pra mim tá filmando aí, registrando pra mim tá colocando no meu canal, porque tem uma playlist no meu canal que é só de aranha, de aranhas aí, que eu vou tá colocando no meu canal aí, e observe que ela é da cor preta, e o seu rabo aí ó, o rabo é um pouco, um preto um pouco mais claro, eu acho que é porque ela acabou aí, entrando em contato com algum animal e liberando os pelos aí, porque no seu rabo tem pouco pelo, lá tem pouco pelo lá no rabo dela, e serve que eu acho que ela liberou já os pelos do rabo, e a parte mais escura é onde tem mais pelo, a parte mais clara. Olha um tatuzinho, um tatuzinho aqui ó, você é um animal lá no fundo passando, ó, ela se mexeu, tatuzinho escutou ele, tatuzinho, viu ela tava assim ó, quando eu cheguei aqui no tijolo, ela tava assim ó, no buraco aí ó, escondida, e eu quase vi um dele aqui no tijolo, pra pegar o tijolo, e ia ser aí, ser picado por essa aranha, não sei se ela é venenosa, mas porém, uma picada desse tipo de animal aqui é muito, é muito dolorida, entendeu? Olha, ela tava assim, no tijolo assim, escondida. Opa, entrou mais um pouco aí ó, aqui é a sua casa aqui, é a sua casa esse buraco aqui, ela fica aqui, o dia todo aí, e a noite ela sai pra procurar os alimentos, pequenos insetos aí, pra tá se alimentando. Olha lá, ela sumiu no buraco, ela sumiu, ela tava assim ó, quando eu cheguei, eu vi só o rabo preto dela, e acabei aí me assustando, e batendo no tijolo, ela foi e saiu pra fora. Pois é, aproximou aqui uma paquinha, um set pequeno que tem, que é comum aqui nessa região, uma paquinha, e acabou assustando ela aí, ela entrou dentro do buraco do tijolo lá. Vou deixar ela aí, descansar um pouco no seu habitat, e vou finalizar o vídeo, bom pessoal, o vídeo foi esse hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o like, compartilhe o vídeo, e se inscreva no canal aí, para estar com o que é bom, até a próxima galera.